Amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matal, tem um convidado especial aqui em Interlagos, olha, tem pedigree daqueles, ó, dos quatro brasileiros campeões mundiais de kart, Guca Rivas, Rubem Carrapatoso, Matheus Morgato, tá aqui ao meu lado, Gaston Fraguas, que levou a taça em 95, e ele que tem um trabalho aqui super importante, né Gaston? Você tá aqui, você tá aqui, eu acho que em muito tempo passou a se tornar a primeira categoria referência para a criação de um esteio de pilotos, que era uma coisa que tava faltando no nosso esporte. E a Fórmula 4 tá encerrando nesse final de semana a sua primeira temporada, eu queria que você fizesse, pra todo mundo que tá acompanhando esse vídeo aqui pra gente, o balanço dessa primeira temporada, foi positivo? Como é que você vê a formação dessa molecada que for real Fórmula 4 no Brasil, Gaston? Legal, Rodrigo, obrigado aí pelo convite de poder participar do teu programa, do teu canal. Então eu acho que foi um ano bastante positivo, né, pra categoria, pro nosso automobilismo, infelizmente nos últimos anos a gente, a gente não tinha uma categoria de base, então quer dizer, os pilotos que estavam saindo de kart, não tinha muito pra onde ir, e aí com a chegada da Fórmula 4 isso mudou, então pra gente, pra todos os amantes do automobilismo, né, pra toda a cadeia, né, do motosport, foi uma notícia excelente, então eu acho que o balanço foi mais do que positivo, né, acho que tava faltando, né, essa categoria base, escola, pros pilotos darem esse próximo passo, depois do kart, então acho que a gente está finalizando com chave de ouro, mas também já estamos a todo vapor, todo vapor por ano que vem. Pois é, daqui a pouco tá batendo a porta e vocês vão ter uma mega responsabilidade, né, fazer uma das preliminares do GP de São Paulo de Fórmula 1 na próxima temporada da Fórmula 4. Os planos já estão aí, como é que vai ser essa questão de pilotos? Vocês outra vez vão fazer um esquema de seleção pra levar pras equipes? Como é que vai ser? Então, agora, a gente finalizando esse ano, né, 2022, a gente tá aprendendo bastante, aprendeu bastante, né, implementar uma categoria desse corte nunca é fácil, mas eu acho que o saldo foi mais do que positivo, como mencionei, e agora a gente também já tá planejando até 2023, e posso aqui dizer que uma das grandes novidades vai ser essa da categoria de Fórmula 4 Brasil, fazer a preliminar da corrida de Fórmula 1 aqui em Peruano, então isso vai ser uma oportunidade única pra todos nós, pros pilotos, então, e com isso, não só com isso, mas com tudo que foi feito esse ano, muito interesse dos pilotos, muita procura, e aí a gente agora tá aplicando o que a gente aprendeu, os ajustes pro ano que vem, pra poder, de novo, fazer o melhor formato possível, então a gente vai manter a base, né, com 16 carros, 4 equipes, 4 carros por equipe, a gente quer continuar essa questão dos sorteios, né, dos pilotos, das equipes, acho que foi uma experiência muito boa, inclusive esse ano tivemos a troca de carros duas vezes durante a temporada, isso também foi uma experiência inédita, podemos dizer, no mundo todo, mas foi uma excelente experiência pro aprendizado, né, a preparação dos nossos pilotos, então, acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Não, e o mais legal de tudo é que tivemos uma vencedora do projeto Goals on Track, que passou pela Fórmula 4, já cumpriu seu papel, o Pedro Caleron, o campeão, vai para a Fórmula 4 da Espanha, mas a gente tem que encerrar também com um kart, até porque tivemos, nesse ano, o prazer, o orgulho de ver um piloto brasileiro campeão. Cara, o que isso pode representar pro esporte, pro kart, pra própria Fórmula 4, o Matheus Morgato ser campeão, repetindo o teu feito, repetindo o Rubinho e o Guga Ribas, que foi o nosso primeiro brasileiro campeão mundial, já faz, se as minhas contas não falham, quase 37 anos já. Vamos puxar HP aqui pra fazer essa conta, né? É, 36 anos, a meia da verdade, pra ser mais exato, mas e aí, o que é que o título do Matheus pode representar para o nosso esporte, em termos de revelar pilotos e trazer esses nomes? É, e esse ano foi um ano bastante especial pra nossa base, principalmente, né? Tivemos o título mundial do Morgato, que depois eu vou aprofundar um pouco mais, tivemos pilotos brasileiros ganhando em diversas categorias importantes, Fórmula Regional, Fórmula 3, Fórmula 2, então isso mostra que a nossa base vem forte, ainda com a chegada da Fórmula 4, isso aí vai ser mais um importante impulso pra gente continuar esse trabalho de formação. E aí, a questão do título mundial do Morgato foi uma coisa incrível, eu estava lá, então pude presenciar, foi uma emoção muito grande ver um brasileiro ganhando no meio das feras do mundo todo, então isso mostra, mais uma vez, que o Brasil nunca vai deixar de ser um celeiro de talentos, então, com isso também, o kart, os meninos podem ver que é possível, então vai trazer mais motivação, mais profissionalismo, vão ter que trabalhar pra quem sabe um dia sou eu, então, acho que tudo isso é importante, né? Fazia muito tempo, mas é o Brasil que é o final, e esse ano tivemos, então é isso aí, continuar o trabalho firme, e logo mais a gente vai ter um dia outro na sua mão. É isso aí, agradecer ao Gastão demais por ter batido esse papo com a gente aqui em Pelagos, e você deixe seu like, curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no meu Curada por Rodrigo Matar, que é pra gente poder trazer o Gastão pra fazer uma live, quem sabe no ano que vem a gente conversa mais sobre esse projeto da Fórmula 4, que eu tenho certeza que vai trazer muito mais pilotos, e o kartismo brasileiro também vai continuar revelando pilotos, como sempre revelou, e teve o Chefe, teve ele, teve o Rubem Carrapatoso, Roberto Estreite, olha, nós já tivemos uma geração dourada, né, Gastão? Fomos muito privilegiados de ter grandes kartistas, o Gastão correndo a Fórmula 3 Sul-Americana também, disso também já tem tempo, antes de deixar isso pra lá, né, Gastão? É, não vamos tirar a gafeta do bom. É isso aí, obrigado, obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço.